O veneninho na tua pedra. É, potó. É, aí vira um venenoso. Venenoso ele. É, ele vira... Parece que ele é venenoso mesmo, hein. É, cara. Ó o jeideiro, vocês conhecem esse aqui, galera? Esse é um potó. Dizem que é um tal do potó, o nome dele. Ele segura com essas garrinhas e morde com a boca aí. É, sim. E joga o veneno. Injeta, eu criei uma ferida na pedra aí. Vamos ver. Mas tá parecendo um escorpião, pô. Não, é. Não, é verdade, não é. Olha como que ele é bravo. Ele gosta da roupa, hein. Potó. Eu já vi muitos bichinhos, mas não sabia o nome dele, não. Tem de todo tamanho. É doido, é. Olha como que ele é bravo. Olha. Cadê ele? Essas duas carnazinhas dele aí que ele joga o veneno. É? Isso aí fora, potó. Olha, ele tá bravo, ele corre e sai, né. É. Vamos, rapaz, vamos. Vamos matar esse cara aí, mano. Vamos matar ele, vai que vai lá pra casa. É doido, sai fora, potó. Vamos tirar... Cerm Aunt Michelle.